Boa noite a todos! Boa noite a todos! Boa noite! Quem está preparado? Quem está preparado? Quem está preparado? Fica! Sentado, para não manter ninguém a se levantar. Pelação, polícia! Pelação, polícia! Pelação, polícia! Pelação! Pelação! O que a gente vai fazer? O que evil houve por eles? O que a gente vai fazer? O que é o clポ? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Então vamos dar um grande hurra. Um grande... Um grande... Un grande... Olá! Olá! Para dizermos que estamos com eles, porque somos uma equipe, ok? Os três, só a condensores, merecem-nos que estamos aqui e somos uma equipe, tá bem? Um, dois, três! Olá! 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 Se lembra, meu coração, seu amor, o que vai que o meu amor? Quanto tempo nos queda, não vou seguir o caminho já Se lembra, meu coração, seu amor, o que vai que o meu amor? Quanto tempo nos queda, não vou seguir o caminho já Quero segurar na tua mão E não quero desilusar Com o teu amor eu vou ficar Com o teu nosso!, e não quero desilusar É o próximo down Celebrating o teu coração Amém, amém, amém Amém Tudo vai, não importa o que pensam de mim Tudo vai, o dia entenderá Será bom te seguir, tu és a minha vida Eu laio a vida e óbvio, eu te sigo todo o dia Eu vou dar quanto custa, mas tu deixe tudo e agora te sigo Não importa o que mora, o que pensam de mim Tudo vai, o dia entenderá Será bom te seguir, tu és a minha vida Eu laio a vida e óbvio, eu te sigo todo o dia E eu vou te seguir, tu és a minha vida E eu vou te seguir, tu és a minha vida Eu vou te seguir, tu és a minha vida É, eu tô de lindade Obrigado. 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 Obrigado.